Seu calçado está embaixo da cama? Seu braço não alcança, não chega lá? É, até para crianças é uma tarefa complicada. Abra com o Flex Extensor, tudo fica muito fácil. Abra seu Flex Extensor, traga a haste principal. Agora você tem mais 82 cm de braço e extensor. É só apertar no gatilho e puxar o seu calçado. Tem como é fácil, confortável e descomplicado. Chega de maçãs e jogação. Agora você tem Flex Extensor.